o senhor sabe tocar aquela música é sim com certeza eu tô com um ping negativo negativo não é a música de cair matagem tá ligado nossa piada a ruivinho eu quero que quer que quer que quer que quer que eu não entendi que vocês falaram tá muito fácil só falei de atualizar hoje a noite então se eu cair é por causa disso não é só você que vai cair então né não é só o que é possível eu vou pagar Eu acho que tudo da hora o teste é só isso, tem que ficar aí. Alô, cara, tudo dentro da sua vida. Ô, mano, eu fiz só assim. Pô, matei dois? Dois. Ah, em cima, em cima, foi mal. Tô louco, Mutuka aí, hein? Olha o ouro. Corre, Mutuka, corre. Não para, não é pra trás. Não para. Pode virar, pode plantar, viado. Pode plantar, pode plantar. Os dois estão lá. Aí, aí, o Miller, ele saiu. Filão da puta do caralho, vai tomando. Pega ele, Mutuka, pega ele, Mutuka, pega, pega. Acabou a bala, velho. Que bosta. Mutuka jogou muito. Mano, o Jornal vai... Se o time pudesse matar do mundo, ele já está salvado, mano. Na moral, velho, vou ter que comprar um mousepad maior, vou ter que comprar outra mesa. Meu Deus do céu. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. Não, sério, velho. Mano, minha mira é uma bosta, mano. Por causa do fio do mouse, que ele é ruim de mexer. Essa bosta, mano. Eu bato toda hora no meu PC? É bem isso, cara. É. Pô, Pedro, já falei o que a gente tem que fazer, pô. Quem ganha o melhor é... Eu não vou colocar meu PC no chão, viado. Na moral. Quem ganha o melhor é eu, né? Você põe um suporte pra ele, velho. Eu não tenho, mano. Tá lá. Eita! Aí é foda, mano. Ah, ô, louco. Cadê os seis? Por que vocês foram tudo do outro lado, velho? Não, mano. Não pode que vai entrar B, não. Pô, vai entrar B e vai todo mundo B. Caramba, Vilena. Não, Vilena. 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 Vinei, vinei, vinei. Vinei, vinei. Todo mundo pina. Caralho, mas desse jeito aí foi feio demais, mano. Na moral. Por que você não tá deixando o mito no mundo? Não é isso, cara. Bacana, hein? Que raiva. Pelo menos a arma não deixou pros caras. O importante é isso. A arma nem o corpo, né? É, você não deixou nada. Nem o corpo, todo tá no nosso lado. O importante também é que eu economizei. Agora eu vou puxar a Belíssima. Vamos perder... Esse mapa é uma bosta, cara. É, ganhamos, ganhamos. Aqui, se vocês me fizer perder... Caralho, meu irmão. Caralho, deu sério de dano, veja. Acontece, né? Acontece, né? Eu também não matei ninguém até agora. Acabou, as coisas se invertem. Lá, lá. Mano, eu nem sabia que tinha alguma coisa ali, velho. Olha... Não matou nenhum, filho. Uh, pangaram. Tá matando agora. Mano, vai se foco, porque eu tô jogando, mano. Pô, cadê o time? Nossa, mano. Cadê o time? Não, não matou esse não, velho. Tu viu, João? Não, cara, matou eu e o João, mano, escondido, viado. Mano, o cara é... Meu Deus, velho. Não, vamos ruxar meio todo mundo. Mano, avisa, mano, quando morre também. Vamos ruxar meio todo mundo. Mano, por que vocês puxaram o Vertigo, mano? Não foi a gente, viado. Não fui eu, não. A gente puxou mais. Vem, vem, vem. Todo mundo, todo mundo, vem. Quem é o líder da sala? Tu, João. Tá bom? Porra, eu não me enrolazinho, mano. Peguei o outro. Pega minha capa, pega minha capa. Ai, caralho, viado. Eu cliquei. Tá dentro do HS, né, no ítodo? Peguei a mão, Beto. E é do Pedro, ó. Olha esse cara, velho. Morre. Do tanto que você tecou nele, que você não... Meu Deus, ele tebrou. Morreu. Ô, Miki, que isso aí, velho. Mentira da partida, por favor. O que você morreu, isso? Ah, meu Deus. Joga, esconde. Esconde, esconde essa arma. Ih, pegou minha capa. Se fodeu. Ô, joga lá embaixo essa arma, hein. Vai embora, vai embora. Ai, eu não... Não pegamos, não. Ele não pegou a outra. Ele não pegou a outra. Porra, mané. Como é que... Nossa, mano. Não, ó. Vamos conversar, velho. Vamos conversar. A gente pode saber de conversar, parceira. Porra, mané. Que vergonha. Depender de mim vai todo mundo se lacar, bando de filho da peste. Que isso, mano? Ô, mano, eu nunca passei quatro rodadas sem dar zero de dano, mano. Primeira vez que você está acontecendo de novo, mano. Ei, permite aí, Pedro. O Pedro, o Pedro, o Gober não pegou ninguém, o João pegou quatro. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar, deixa eu falar. A Ruivinha é nível zero na Steam. Quem? A Ruivinha. Ruivinha? Quer ver ela que está vermelhinha agora? Quer ver, meu parceiro? Ah, presta atenção. Eita. Nível zero. Deixa eu ver. Estou girando, estou girando, estou girando. Ah, eu não sei fazer isso, Dona. Ela é nível zero, velho. Aí, repartir isso aqui, tá com a fazer? Quer ver? Presta atenção, já. Se dá bolsão, então. Duvido, vai. Duvido. Duvido você dá três HS seguido. Duvido. Eu duvido, eu duvido. Mas sem lindar, duvido. A menina é nível zero, velho. A menina não consegue ter psihome, só. Porra, aí é foda, né? Eu duvido. Eu vou ter que eu passei. Eu vou ter que eu passei. Eu vou presenciar essa série. Mas aí, caralho, quer ficar nessa porra? Ai, morreu, ó, cara. Eu sou de rapariga. É, não duvido. Ela morreu, gente. Presenciei, eu presenciei. Eu fiz a caralho. Claro, porra. Está. Nem decide aqui, Marcos, o arrasco. Estou fazendo isso mesmo, hein, Pedro? Estou com um ataque de menino doideiro, velho. Vá, filha. Na casa do caralho. Vá, brilhá, brilhá. Vá, brilhá, brilhá. Vá, brilhá, brilhá. Carguei muito também, filho de puta. Vá, brilhá, brilhá, brilhá. Tamo indo aí. Ai, é isso, velho. Ah, mano, esse bagulho de seguir recolha é uma bosta, na moral. Vai se ferrar. Não, vou lutar do jeito que eu jogava, velho. Mano, eu não dei nada de dano até agora, velho. E eu tirei no cara o tempo inteiro, mano. Calma, filho. Eu falei, esse bagulho é muito ruim. Eu estou atirando... Não, ô, Vilhena, pega a visão, velho. Deu zero de dano, velho. Quatro partidas. Toma, é porque você não está entendendo. A mira estava no cara, só que o filho não estava apelando nele. Quatro partidas, você não deu um dano, velho. Mano, pega a visão. Cinco, né? Mano, a mira estava no cara e eu não dei nada... Tipo assim, eu não acertei nada no cara. Isso que eu estou fulgando, mano. Pega, Pedro. Faça teu nome. Porra, velho. Nessa partida você está querendo que eu faça o meu nome? Você está de brincadeira comigo. Você vai matar três. Ai. Tô profetizando aí, ó. Ai, tchau. Eu vi a presença e eu vi a minha honra, tá? Beleza? Pô, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, mano. Matei? Porra, Pedro. Porra. Falei. Ah, beleza? Hoje eu estou pensando muito ruim, mano. Vai tomar um... Você é grave? Você é grave? É, vai nos filmes. Você precisa virar, vai nos filmes, mano. Fala a boca, mano. Tá feito puta. Cara, calma. Porra, ativa. É louco, mano. Algo, mano. Ah, velho. Ah, velho. Tira esse cara do telhado. Tem, ó. Foda-se. Vai, vai, vai que eu entrei. Vai que eu entrei. Tem mais um. Tem um de costa. Tem um de costa. Tem um de costa. Segura. Arma. Arma essa porra. Ah. Eu estou costa, estou costa, estou costa, estou costa, estou costa. Segura, segura. Sai. Para de atirar em mim. Olha a bomba. Tá comigo, tá comigo. É alto, é alto, é alto. Tá defusando, tá defusando, tá defusando. Tá defusando, tá defusando, tá defusando. Dá pra quem sabe. Eita, troca troca os caras aqui. Tama aqui, ó. Vai, vai, vai. Não, vende essa SG aí, pega aqui, ó. Vai, vai, vai. Tama, tama. Já, já, já. Príncipe, vamos vender aqui. Não, não. Já era, já era. Vende mais não. Ah, para, velho. Vai, tá, porra. Vamos já aqui. Qual? Comprou a mãe pra mim. Qualquer uma. Ah, velho. Ativando o cara aí, pô. Posso, posso, pito. Posso, mira, mira descendo ali, pito. Descendo onde? Aqui, ó. Caralho, mano. Porra, velho. Ah, mano. Beleza. Vai tomar no fundo. Vai tomar no fundo. Vem, senhor. Vem, senhor. Mano, pera aí, pera aí. Ih, senhor, já morreu. Milena, passa a calma, mano. Ah, tem comigo. Tem alve comigo, alve comigo, alve comigo, alve comigo. Aonde, mano? Base, base. Ah, caralho. Eu não vi o que eu tava com a bomba. Cadê o roxo, mano? Ah, é isso, mano. Os caras não morrem, louco. Que merda. Por que você está jogando essa porta, esse mapa? Vai descer aqui? Ele vai descer aqui? Cara... Ele não colocou essa porra, velho. Eu, caralho. Me passa a calma, mano. Tá aí, rapaz. Vai descer. Ah, tá ligado. Vai, rapaz. Vai, tu deu certo, né? Ah, tá. Um virado. Ah, para, Pedro. Tu disse que tava ruim, mas tá tão ruim não. Acabei de ver tua tela aqui. Caralho, Pedrinho. Três fios só, viado. Tu falou que tá ruim. Eu pensei... Deixa eu te falar. Eu passei cinco rodadas com zero de dano. Você não tá entendendo. Ah, eu sei como é que é isso. Eu te entendo. Não, eu te entendo. Como é que faz isso todo dia? Eu faço toda hora. Quem que entrou? Bora, bora, bora. Deixa eu ser curioso. Deve jogar aqui. Você é a bunda de caralho. Passar o do Jocopávete que tinha entrado. Passou um, passou um. Passou um. Passou um, Sérgio. Tá de dentro, Jhon. Tá de dentro, Jhon. Outro, Sérgio. Tem alguém na, Vilena? Vou na frente, Pedro. Oi, você joga, né, Mutei? Vilena? Tem outro. Não sei, Pedro. Não sei. Essa arma aí é para jogar, né? É para jogar na manhã. Deirou. Ah, é vagabundo, cara. Albede, então, mano. Albede, então. Quer jogar jogo de dar mão, vai jogar UFC, filho da puta. Subindo, 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 subindo. Albede, 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 albede. Albede, albede, albede. Albede, albede, albede. Que foda, eu quero você, sua mãe, sua tia, sua avó. Errei, caralho. Que isso? YouTube! A maninha do Chan é linda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cadê a música? Como é que logo? Coração de bala, como é que você faz o negócio desse? Ele caiu pra cima. 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 Albede, ele perdeu no alto. Ele caiu pra cima. Beleza, Mac. Caralho, o vinheta me passou. Vai tomar no cu, bicho. Ué, vocês estão disputando agora aqui, ué? Eu sou foregadinho. É a transmissão. É a transmissão. É a transmissão que tá lagando. Ai, 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 ai. Que pariu, mano. Que que é? Toma-se na minha frente, não. O que que tá travando? Tá travando, o que que tá travando? Mano, aqui embaixo. Todo mundo aqui tá embaixo, mano. O que é que você faz o negócio deles? E aí, que caralho, caralho. Mano, depois eu vou ler um tutorial de como... Tipo, eu louco, velho. Puta que pariu, avisa que morre, velho. Nossa senhora, meu Deus. Agora foi, velho. É aqui comigo, tem aqui comigo. Puta, mano. Não avisa, tá ligado? Os caras tá aí em cima a bomba. E aí, não avisa, mano. Fica quietinho. Avisa o cara. Beleza, tu tem que recuperar minha... Pugilhão, pugilhão. A minha atrás tem M4, pugilhão. Pô, avisa, mano, que os caras tá, mano. Eu morri em tal lugar. Tem cara aqui. Pô, eu falei. Não é baixo, eu morri pra dois. Ah, não, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira. Caralho, não esconde, viado cego. Tá todo mundo, eu vou matar todo mundo. É, um alf e a bomba tá lá do outro lado. Ah, confia no cara, pô. Traduzindo, tá fudido. Não, tá não. Não, nunca confia em tanto, eu não sei. Filhão, fala pra ele onde é que o cara tá. Não sei, mas tá bombe, 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 bombe. Ah, não sei, tá bombe. Não, confia no pilhão. Não, ele tá usando, pode ir. Não tô usando, não tô usando. Foi onde eu morri, foi onde eu morri, porra. Tá usando. Vai, eu acho que ele tá usando, hein. Ah, 20 segundos. Mano, vai pro tu do lado, tu não vai guardar o agalho. É mesmo, sacanagem. Arma podre do caralho. Não, a gente pega a alf. Pega a alf. Pega a alf. Meu irmão, meu irmão. Minhas costas, onde é que eu matou? Meu irmão, eu falei o que, filhão? Eu falei o que, filhão? Meu cofado, eu falei que eu ia ganhar essa porra. Vai tomar no cu. Tá gravado. Aí, ó. Tem oito, viu? Tem oito, viu, já? Dá, 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 drop. Você quer o que? Só terminar essa aqui que o pai tá alf. Meu amigo, se ele viu, sabe o que ele quis. O problema é dele. O problema é dele. Ih, o pessoal! Ai, é! Filha da puta! Ai, que cagado do caralho, mano. Tem meio? Tem. Tá com o Tuca. Vai tomar no cu, velho. Porra, nada. Hum, amigo, eu sou anti-facó. Mano, tá jogando tudo separado, velho. É terror, mano. É terror mesmo, é terror mesmo. É terror mesmo, é terror mesmo. É terror mesmo, é terror mesmo. Que terror. É terror de pé. É terror de pé. É terror de time, velho. É terror de time. Ai, Pedro! Ah, tá, que vai vir andar nas tuas costas não, pra tu ver? Ai, Pedro! Ah, é terror de pé, porra. Pedro, não atentou no... Entre as pernas do cara, porra. Até aqui tu joga bola, porra. Pode se ferrar, mano. Ele não pega, mano. Tô falando. Pelo amor de Deus, o Pedro até que acerta entre as pernas, porra. Ah, pode ser até bug, viado. Também bug essa porra dessa alpa. Não. Não, não. O tiro não pegou. Como é que não pegou, mano? Nunca pode ser pegado, porra. Agora todo mundo do ar. Todo mundo do ar? Todo mundo do ar. É melhor. Quem foi que jogou uma AWP pra mim? Obrigado, minha família. É melhor. Tá comigo aqui. Tá aberto. Vai, 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 vai. É A, mano. Vamos. É A. Ele mesmo fala e ele vai errado ainda. Ah, ele é bom, né? Não, é A, porra. Vai ficar em novo? Pedro e Jefferson, salve, meu nobre. É nóis, cacete. Vem, 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 tá? Salve. Quem que jogou essa Bang, mano? Foi eu. Legal. Legal. Meu, meu filho. Ossu. Puxa, puxa, puxa. Planta, 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 planta. Eu pego a costa, eu pego a costa. Ajuda aqui, eu tô sozinho, tá? Nossa, velho. Cara, eu sabia exatamente onde eu tava. Falou. Tá, não ataram a costa, viado. Eu tô falando, eu acabei de falar. Ô, time atrapalhado, rapaz. Porra, mano. Mano, pra mim. Sai do que falta esse time? Porra, bota dinheiro. O que é isso? Bota de rolo na bunda de cada um Ô Pedro Ô Pedro, se puder dar um feedback pra nós, como é que tá o vídeo, o áudio, o som e saber, dar um feedback aí do grupo aqui também, que é o Kendo Quem é puto, quem não é O ídolo, compra O ídolo, tu tá com seis mil contas, tu não vai comprar nada Eu tô vendo, eu tô vendo, calma Ah mano, parei Essa partida já era Tô morrendo pros caras que nem tem Prime Ah é isso? Eu vou pegar Eu vou, eu vou, eu vou já Ó Saminha Tem Prime É nível zero, velho É nível zero essa porra Pra trás, mano Pelo lá no lado do cão Os caras já Tão até zoando Matando nazis Não, não arma nem de novo Em cima, em cima Tá cheio de granada Cheio de coisa F*** Seca Tá cheio de granada Molotov Tocam tudo, p*** Bora, 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 meu irmão Gasta, gasta da p***, p*** Já tá bando e entra Mano, como é que o jogo é didativo? Os caras tão brincando de esconde-esconde, velho Não entendo, não entendo Não, mas você não toca a C4 P*** O cara fica tudo dentro de uma casa, p*** Sai dessa casa, dona Florinda Não, na Florinda, p*** Aí cê puxou Coração, p*** Por que tu não pegou a AWP guardou, viados? Ah, é a última, f*** Vou matar ele Vão vai Por que? Porque ele é mau Tem que comprar o loadout aí, rapaziada Comprar o loadout No CS Tá aqui, ó Cadê esse vagabolo? Ganhou o round Ale, come on Meu Meu Meio Mas ia perder no mesmo jeito Ah, pára p*** Agora a gente vai ganhar, p*** Ah, pára Fala na... É o Hitolo 2-11 falando isso Agora a gente ganha p*** Ah, o Moto que teve aí, ó O Hitolo 2-11 Agora a gente ganha Não, a gente ganha p*** Fica na B Eu vou ficar na B. Fica 2.5, 2.A e deixa na B. Fica com uma faia, pelo amor de Deus, não usa essa porra dessa USP não. Eu gosto de usar a USP. Vou deixar um similato pra acabar as balas também. Aí é só duas recarregadas. Vai ser A, vai ser A. Matou na faca, na faca, o boto. Não se matou. O cara tá fazendo igual a Moraes, tá facilitando. Ai, meu Deus, a meterspada. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou jogar, porra. Ai, minhas pernas. Moraes não trouxe, não. Ele tá ficando brincando. Caralho! Caralho, mano. Vai, Italu, vai, Italu, sou mais tu. Italu! Italu! Corre agachado, Italu! Corre agachado, corre agachado! Meu Deus do céu! Eu acho que ele tinha... Logo, logo, ele tá indo pra Imperial. Dá uma cara, nós vamos morrer mesmo, tá doido? Tá doido, não. Vai ser B, vai ser B, vai ser B. CP, CP, CP. Tem meio. Tô... sei lá onde é que ele tá. Posso me botar, amigo? Tô indo. Milena, HF, mas... Bata aí. Meu Deus. Pega minha M4, Elcio, João. Tá ali do lado. Muduka, tem minha M4 ali do lado. Atrás de você. Aí, ó. Tem cara a meio, tem cara a meio. Carrega a cabeça. Ih, tá na esquerda? Calma, calma. Não. Calma que ele vai morrer agorinha. Ele vai passar aqui e ele vai levar ela na boca. Vai, ele vai virar aí. Ih, pô. Ele matou o atravessado, velho. Agora, pô. Matou, não. Atravessado, não. Atravessado, não. Não tinha aparecido ali. Não tinha, não. Tinha, sim. Pô, Muduka. Aí, Muduka. Aí, Muduka. Ajuda o Muduka, pô. Ajuda o Muduka, pô. Só não tem coletivo. Não tem coletivo. Só porque você me zoou, Mclove. Só porque você me zoou. E você pinou, não. Você não pinou, não. Não, aquela hora, aquela hora. Você não pinou, não. É, vagabundo. Você vai ver agora. Você matou quantos? Três? Agora eu matei cinco. Ah, tá bom mesmo. Agora segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. F***, f***. Filhar logo, logo de cama. Você não vai precisar mais fazer as placas que você faz. Comigo na B, comigo na B. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, Muduka. Meu Deus do Céu. Ah, bicho. Bicho, o Pedro não tá ruim. Não tem nada, bicho. Ô, Pedro não f***, é essa, mano? Foi vazado hoje, foi? Chegou. É doido, moço. Paneiro. Eu quero esse f***, eu vou ruxar e... Bora eu f***, ruxar, mano. Ô, Pedro. O Biliano vai passar de tudo, porra. Já igualou a mim, já. Moço, ruxa mesmo, danado. Já tá quatro ontem, cagado. Ah, vai tomar outro. Não, mano. Vai tomar. Mano, que leve esse porra aí na Steam também, mano. Ah, que leve. Porra, mané. General. Ah, General level 2. General level 2. Tá bom. Porra, mané. Não. O cara é General level 2 na Steam. Tá bom. Não tem tesão em ter vocês aqui vivos, velho. Na moral. Vocês não merecem estar vivos no mundo. Do mundo. Do nada. O cara com... Com discurso de ódio aí, ó. Caralho. Tá com uma p***, tá plantado na p***. Sai daí, maconheiro. Sai daí. Sai … Sai daí,rawo. Vai uma b. Sai daí. Vai uma b. Vai. Tá pub. Vai esse b***? Esse b*** não morre. Essa b*** aí ó. Tem um lado... Ô mano, só tiro no clama porque o cara não morre, o cara tem o que velho? Ó, 3x1 hein. Eu já vi vocês morrer pra um só hein. Tá meio, tá meio, tá meio, tá meio. Calma, calma, calma. Tá meio, sujão, o que você tá fazendo aí? Acertei ele, acertei ele, acertei ele. Ah, tá miado, pô. Cadê a bomba? Tá miado, se ele der uma bata nele. Lógico dele. Ah, para, eu tô telando o Z, filhão. Ah, eu tô falando, já vi vocês morreram pra um cara só. Já vi eu morrer, porra, eu morrer. Ah, eu já vi, até de hack. Eu já vi, já vi você morrer, já vi você matando o time, passando carro errada. Vai tentar abrir. Ah, não passa carro errada, é normal. Eliseu do Agro de novo, kkk. Você tá doido, que Eliseu do Agro? É eu, pô. Tô comentando aqui. Eu já vi você passando carro de hack gaguejando. Tá gravado também. Tá gravado também. Esse foi o que eu mais vi já. Esse foi o que eu mais vi já. Ele gostou do Agro de novo. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Mano. Calma, Pedrinho. Tem meio. Agora é só o time, a gente. O time não tira. Ai, olha a bunda. Olha o Ítalo. Toma. Na cara. Nem viu a bala. Acabou com choque. Tem meio do mapa. Tem muito agachado no meio do mapa. Tô plantando. Ó o hack. Ô, Vilhena. Ô, louco. Esse aí vesgou, João. Esse aí. Que poço assim, mano. Vocês também tão tomando, né? Ô, João Salvador da Pátria. Esqueça tudo. O João escolhendo as armas. Ah, eu não sei. Vilhena. Na moral. Comprei o 1.4 e prime. Esquece. Toma, tu quer o momento aqui, ó. Caralho, caralho. Coitão, Domingo. É assim, viu? A gente tem esse amigo pro cara e o cara fala isso pra gente. Calma, Vilhena. É a última, mano. É a última, mano. É, não. Não é a última não, porra. É a sétima. É o sétimo ponto que a gente vai fazer agora, quer ver? Não, é a última. Você vai perder agora. E aí? E aí, pão? E aí? Olha o Pedrinho com a mano. Paguei. Eu caí. Não, eu morri. Ei, tá miado esse fila da puta aí, tá? É, na B, na B não é não. Esse da rampa aí tá miado. O da rampa tá miado. Aí, ó. Que vagabundo ali. Eu acertei no HS nele. Tá, ele me acertou. Ei, canguru. Acapulou nele. Fica aqui comigo. Alguém abre aqui comigo aqui. Fica a mirada aqui. Não, fica aqui comigo, Idonis. Pelo amor de Deus, se deve ter que voltar a ter repos. Vai, abriu. Porra, mané. Quem jogou no meu pé, véi? Ah, abriu, abriu. Puta, moleque. Vai tomar no puro. Para. Esse cara matou o Pedro na faca. Meu Deus. Ah, ia esquecer. Não, é impossível de me matar na faca. Ô, Pedro. Bota assim lá. Tira esse negócio aí do recuo aí, mano. Pelo amor de Deus. Vai, na moral, agora eu vou em quem vai sair pra jogar aí. Eu vou sair pra jogar. Pelo amor de Deus.